Embaixador Correia do Sul, a la visita para o Ministro do Estado no Recursos Minerais, ridiculia conaba a cor de cooperação no Situação Política e Timor-Leste. Ia rassur o malo entre o Embaixador Correia do Sul e Timor-Leste, Kim Kim Nam, o Ministro do Estado no Recursos Minerais, Mariano Asanami Sabino, ia fomento o mandarim quinta-feira, né? Qual é a liu conaba a situação política no Acordo de Cooperação entre o Ministério e a Nação Correia do Sul. Contra o Embaixador, o objetivo é o RUA, e o comitamento do serviço na FAT no governo do Timor-Leste, o governo do Timor-Leste, o jovem, o Lubuquí, o serviço, o estudo, e o continuo a suportar o arreglar minerais na RUA, o objetivo é o Sira-Beljalo e o Sira-Beljara. O objetivo é o segundo é o arreglar a situação política, e o Moçareia do Conaba a mudar o presidente do Partido Democrático e a coligação. Então, como explicamos, o comitamento do Partido Democrático e a coligação, é tudo o liu com a responsabilidade e aposta para o interesse nacional, interesse estaduniano, interesse povo uniano. O Embaixador Kim Kim Nam considera visita ne importante o de coligão do Conaba a desenvolvimento do recurso humano e do Timor-Leste. É um momento muito importante para ver a excelência, ministro de recursos naturais, O governo coreano continua a suportar o Timor-Leste. Especificamente o que o fones do Timor-Leste são os jovens, estudantes, e os jovens do Timor-Leste. O governo coreano continua a suportar o Timor-Leste. O futuro é o futuro do Timor-Leste. Ante o Embaixada, se continua a meter em cooperação o Acordo Importante-Cira onde o Dibele desenvolve recursos naturais no setor ciracelo. Afonso Rosário Lamberto da Silva, ZMN.